Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo Forever Skies. Antes de mais nada, eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Eu estou curioso para ver do que é que se trata tudo e mais alguma coisa de Forever Skies. Eu experimentei para aí uns 10 minutos do jogo e Forever Skies é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico na primeira pessoa onde tu retornas à terra que foi devastada por um desastre ecológico. E nós vamos fazer isto tudo voando no nosso dirigível que nós vamos poder atualizar e personalizar. Vai ser a nossa base móvel. Nós vamos ter que procurar recursos para sobreviver, enfrentar perigos na superfície e vamos caçar patogénios virais para curar uma doença misteriosa. Por isso, Gamers, sem mais demoras, vamos lá ver então como é que está o começo de Forever Skies. Vamos a isso, Gamers. Sinal de socorro. Depois de meses de silêncio, o Sagitário 2 enviou um sinal de socorro e silenciou novamente. Essa é a nossa única chance. Ninguém sabe o que lhes espera lá, mas se houver uma chance de eles terem encontrado uma cura, então talvez possamos sobreviver. Encontra curar a todo custo. O destino de todos nós depende de você. Ah, Arca. Obrigado, Arca. Eu irei fazer um trabalho terrível. E temos o nosso kit médico. Podemos pegar ou consumir. Apesar de eu ter ali um bocadinho de falta de vida, eu não vou para já consumir porque eu não sei quantos kits é que eu irei encontrar ou que irei poder criar até mesmo porque não sei se irei poder criá-los. Então já estou a morrer, Alquim. Ainda agora cheguei. A minha saúde. Tenho ali um bocadinho de problema de vida, mas também não é preciso exagerares. Ah, portanto, o que é que pode afetar? Diminui com ferimentos, quedas longas, doenças, comida pouco saudável e água poluída. Normal. Fome e sede. Diminui com o tempo. Doenças, tipos específicos de comida e bebida. Ficamos a fadiga. Diminui com o tempo. Regenerantes ao dormir. Quando cai para zero, causa perca de consciência. E, por último, temos o vigor. Diminui durante corridas e ações de esforço. Não posso fazer muito esforço. É normal. Eu sou uma pessoa que já nasceu cansada de ter corrido um metro. Fiquei logo assim. Peças de mecânico. Agora, claro, curiosidade é. Existe peso que eu posso levar? Existe um número de ítems que eu posso ter? E parece que cada um deles só pode ter um X. Posso ter 5, por exemplo, kits médicos. E destas peças posso ter até 25. Só espero que haja um sítio que eu possa as colocar antes de poder carregar tudo e mais alguma coisa. Requer uma bateria de estado sólido. O computador funciona, mas não tem a bateria. E deixa lá ver um bocado do planeta. Eu não sei que tipo de esporos é que são estes que andam por aqui. Mas realmente, esta poeira nem dá para ver a parte de baixo do planeta. E eu não sei o quanto alto é que estamos. Isto parece ser tudo arranha-céus. Foi tudo para o inferno. Tudo deu errado desde que chegámos lá embaixo. Nossa imunidade está diminuindo. Estamos ficando mais doentes e sem energia. Nosso equipamento está falhando. E aí tem a situação do Noah. Nós nunca deveríamos ter enviado a nossa expedição. Nosso lugar é na estação espacial. A energia explodiu novamente e a porta está trancada. Vou verificar se a Torre do Farol tem uma bateria compatível. Se calhar todas as baterias são compatíveis neste mundo. E encontrei uma água enlatada antiga. Será que ainda está boa? E temos aqui alguém que fazia parte da equipa de expedição. Será que aqui vai estar a bateria? Já está aqui a bateria. Nova mensagem de rádio. O que é que ela diz? Mensagem não entregue. Estávamos subterrados pela poeira quando encontramos o laboratório onde analisaram o vírus há 400 anos atrás. Foi quando tudo começou a desmoronar. Noah ele cresceu. O desgraçado roubou a amostra e o nosso dirigível e ainda quebrou o rádio. Ele simplesmente nos deixou aqui para morrer. Ele é perigoso como um inferno. A amostra se localiza na estufa encoberta. Lá morava um cientista que estudava a flora abaixo da poeira. Se quiser chegar lá, tente visitar algumas torres de rádio e parques eólicos para obter os dispositivos necessários. Tenha cuidado. Neste mundo não nos quer mais. Este não é mais um lugar para humanos. Bem, não. Porque o planeta está basicamente morto. Por isso, sobreviver aqui seria mais um castigo do que uma tentativa para recuperar o planeta. Na minha opinião. Parece que alguém tem talento para as artes. É tudo por causa dessa maldita poeira. O Noah ouviu vozes. Ele murmurava sobre a natureza sobrevivendo a tudo. Até mesmo à queda do mundo. Ele disse que sabia o que fazer para que pudéssemos voltar para a terra. Ele queria que o ajudássemos que seguíssemos as vozes em sua cabeça. Lunático. Nós o trancámos em uma cela para o seu próprio bem. Mas o desgraçado escondeu o extrator e fugiu enquanto todos dormiam. Até eu calculo que esta tenha sido a cela do Noah pelos desenhos incríveis que ele fez. O gajo tem talento para as artes, sinceramente. Isto então deve ser um dos dirigíveis que nós vamos poder personalizar e atualizar. E que já está ali à minha espera. Vejam bem ele. Tão bonitinho. Encontro uma maneira de sair do local. Temos aqui mais um gajo. Vamos pegar mais um kit. Garrafa vazia. Garrafa de água poluída. E beber água poluída. Água poluída vai-nos fazer mal. Mas se calhar existe alguma maneira de purificar esta água. Por isso eu vou levar ela comigo. E o que é que temos aqui em cima? Lista de tarefas do dirigível. Ando construindo um novo dirigível há dois meses. Desde que aquele desgraçado do Noah escapou com o nosso equipamento. Se a minha oficina não tivesse desabado. Eu teria concluído a pesquisa do mecanismo do dirigível. Então o que é que tu fizeste? Posicionou o leme. Só. Só. Diz tu. Então vamos lá finalizar isto. Vamos agarrar aqui então o fabricador. O que nos vai fazer jeito para poder fabricar algumas coisas. Por isso é que se chama fabricador. Cálculo meu. Senão seria estúpido. Vamos colocá-lo aqui ao pé do dirigível. Uh! Tantos diagramas! Ok. Fabrico o extrator de convesque. E esta coisa assim. Que requer peças de máquina. E também o transformador. Que já apanhámos. Agora deixa eu estar a investigar isto tudo. Enquanto ele está a fazer isto. Deixa eu cá ver. Isto foi rápido. Mas eu já lá vou. Eu já lá vou. Pego membrana do condensador. Ok. Pego simples insecto luro. Vamos cá agarrar esta porcaria toda. Obtendo água e alimento. Ficamos cheio de abastecimento de comida e água. Se tivéssemos pelo menos um pouco desses locais falhosos. Eu tive que pensar em outra maneira. Preparei uma isca que atrai mariposas que vivem na camada superior da poeira. Basta usá-los com o apanhador de insetos no dirigível. Abaixá-lo e esperar pela presa. E agora onde é que eu posso colocar isto? Eu tenho que pôr isto no lugar fora da nave. Vamos colocar aqui. E agora vamos lá experimentar esta coisa dos insetos. Que eu tenho que colocar aqui. E agora como é que eu uso isto? Ah, descer a isca. Ok, muito bem. E agora é só esperar como disse. E posso com isto desfazer estas coisas a amarelo. Se eu desfizer aquilo assim já posso ir lá dentro. Não há nada que me pensa de ir ali dentro. Aliás, é um dos meus objetivos é ir ali dentro. E o que é que isto está ao certo? Metais e sintéticos. Então vejamos lá o que é que nós apanhámos na nossa isca. Malface. Apanhei o malface. Pega alface de poeira ou consumir. Como é o que foi capturado? Bem, vamos lá a captura. Oh, obrigado por teres lutado uma infecção. Que o jogo disse-me para eu comer. O próprio jogo quer matar-me, gamers. Agora em vez de comer esta porcaria que me ia matando. Vamos só pô-la no inventário. E já agora. Quantas vezes é que eu posso utilizar a mesma isca? Esta é a minha terceira pesca. Chamemos-lhe assim com esta isca. Agora vamos lá aqui dentro buscar o que é necessário. Vamos primeiro agarrar estas peças. O que vai fazer falta? Então isto é o que eu tenho que levar. Pegar a estação de pesquisa. E agora? O que é que temos aqui? Pesquisa de diagramas. Consegui consertar a estação de pesquisa. Alguns diagramas antigos estão preservados no cartão de memória. Mas o mais importante é o scanner. É necessário concluir a sua pesquisa e fabricá-lo. Depois isto deverá escanar certos objetos no mundo. Para que possamos coletar mais dados. E desenvolver diagramas. Então esse é o meu objetivo por agora. Vamos lá agarrar estas estrelhas. Vamos lá agarrar o scanner. Que vai ficar aqui. Ok. Então isto já está. Vamos lá erguer a nossa isca. E vamos pegar. E não dá mais. Tenho que pôr outra isca. Uma coisa que eu gosto é o facto que eu posso pegar nisto. E mudar para o sítio que eu quiser. Então vamos lá pôr aqui a bateria. E agora temos que pesquisar o digitalizador. Que requer sintéticos. Cinco sintéticos neste caso. Eu tenho 85 e 5 metais. Para fazer só a pesquisa gamers. Eu vou se calhar escanar mais garrafas. E enquanto isso eu vou aqui criar o digitalizador. E enquanto faz essas coisas. Eu vou tentando agarrar mais metais. E mais sintéticos. Agora é só pegar o digitalizador. E agora podemos escanar as estrelhas todas. Já agora. Posso fazer um remendo. Ou pesquisar o remendo. Carregador de ferramentas. Não posso para já. Porque não tenho isso tudo. Mas posso pesquisar as peças de máquinas. Ou utilizar peças de máquinas. Porque não pesquisar. Eu quero que eu escanei um aglomerado sintético. O que é estas coisas que estão aqui. A flutuar no ar. Para termos mais informações. Sobre outras coisas que podemos criar. E agora é claro. Podemos investigar. Várias coisas. Como por exemplo. Esta coisa aqui. Para termos mais informação. Para que é que ela serve ao certo. E agora. Uma coisa que eu vou querer criar. Claro. Vai ser as garrafas. E o purificador de água. Condensador de água. Membrana. Ok. Vamos já criar o purificador. Que vai requerer alguns sintéticos. Enquanto isso. Vamos aqui analisar mais umas coisas. Podemos analisar a pessoa. O que parece que nos dá alguma informação. A idade. O nome. A situação dele que é falecido. A especialidade. E um pouco da sua história. Isso quer dizer que se calhar. Eu posso fazer isso. Para todos os corpos. Que estão por aqui. Que eu acho que eram. Dois ou três. Aqui vai estar. O segundo corpo. Que tinha 38 anos. Falecida. Bem era quase na minha idade. Eu tenho 39. Por isso. Ela estava mesmo pertinho de mim. E aqui está o terceiro corpo. Zovia Zlaska. 54 anos. Engenheira. E está morta. 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 Agora deixa-me cá vir outra vez. À máquina. E parece que o meu próprio scanner. Tem um tempo de vida. Não sei se terei que criar outro. E não há muito espaço. Para eu poder pôr as coisas. Como se pode ver. E isto não posso pôr aqui. Porque não existe vidro. Aqui. E será que. Devia ser giro. Colocá-los era no teto. Mas não dá. Mas posso colocar. Ela aqui. E agora posso adicionar água. E agora então vai purificando. Para este lado. Incrível. Vamos lá agarrar a garrafa. E ah. Eu vou construir aqui umas quantas garrafas. Também posso construir. Mais coisas para ter alimentos. O que requer algum metal. E alguns sintéticos. O fogão elétrico. Para criar a comida. Temos a cama. Que eu não tenho espaço para isso. E depois as peças de máquina. E já agora. O que é que eu preciso. Para fazer o fogão. Metais. Que eu já apanhei mais uns quantos. Peças de máquina. Ok. Vamos lá criar o fogão elétrico. E agora. Com estas garrafas. Eu calculo que eu posso apanhar. Mais água poluída. Que é para depois. Pegar a água limpa. E agora. Eu posso pegar esta água limpa. O que eu preciso. De uma garrafa vazia. Temos esta. Motor de pesquisa. E combustível. Será que é isso que eu tenho que investigar? Caixa de armazenamento. Isso vai dar bom jeito. Mas ainda não posso criar. Por causa da sucata de plástico. Mas posso pesquisar isto. Por agora. E agora. O fogão elétrico. Para já. Vai ficar. Mesmo ao pé do leme. Por que não? Porque não. Ao pé do leme. É que ele vai ficar mesmo bem. Alimento apodrecido. Será que é possível. Pôr isto aqui. Espaço de água. Agora. Posso criar o motor. E depois. Posso criar o combustível. Eu esqueci de vir aqui. Então vamos pegar a bebida. A porção de alimento. E. Isto é para se campo. Posso ter nova natureza. Que eu posso pegar. Ai. Posso levar comigo para a nave. Se calhar até posso colocar uma parede. Já que ela está ali na rodinha do meu inventário. Deixa lá ver. Deixa cá selecionar. E é que posso mesmo gamers. E é que posso mesmo. Agora. Será que eu consigo. Colocar de uma maneira boa. Vai ficar mesmo aqui no teto. Ok. Não estava à espera. De poder. Agora. O motor. Onde é que raio. É que eu vou colocar. O motor da nave. Aparentemente. Eu posso colocar ele. Em muitos sítios. E há. Que tal. Se eu deixar mesmo aqui no meio. Exatamente aqui. Agora. Só tenho que criar o combustível sintético. Que eu vou precisar de mais sintéticos. Do que eu estou a entender. Estes redondos. Dão sintéticos. E aqueles que são retangulares. Dão metal. Por isso. Se estivermos à procura de metal. E não sintéticos. Pelo menos daqui. A apanhar isto. É o que eu tenho percebido. Este aqui. Por exemplo. Que não é redondo. Vai me dar o metal. E os redondos em si. Dão-me sintéticos. E os sintéticos. É o que aparece mais. Existe muito mais destes. Do que existe propriamente. Os que dão só metal. Refeição. Refeição queimada. Por que é que ela está queimada? Passou o ponto. Mas mesmo assim. Ainda me dá 15 de alimento. Por isso. Por que não? Vamos aqui consumi-la. Boa. E agora. Será que eu posso colocar aqui as alfaces? Eu não queria comer isso. A sério. Eu queria colocar ela ali. E o combustível está feito. Agora. Deixa-me cá ver se eu posso construir mais alguma coisa. A cama. Eu não tenho espaço ainda para a cama. De resto. Eu posso tentar apanhar mais. Criar uma coisa destes. Que é para colocar ali. Para termos mais comida. Já que eu. Feito estúpido. Comi a outra que não devia ter comido. Não é? Por isso. Vamos lá colocar esta aqui. E abaixar esta coisa. Se eu puser agora a membrana. Como eu tinha dito. Já posso apanhar a água poluída. Já que não tenho mais água poluída para pôr aqui. Aqui está a fazer um alimento podre. Que veio por aqui. E agora. Deixa-me já tirar este aqui. Erguer o isco. E ver se isto está a pôr. Ah. Então o alimento podre vai ficar sempre queimado. A outra. Não fica queimado. Então eu tenho algumas coisas já aqui feitas no inventário. Alguma comida. Alguma água. Está aqui mais água a fazer. Aqui eu já fiz a água poluída. Aqui para investigar. Eu ainda posso investigar o remendo. Porque não. Também são algumas coisas que faltam para investigar. E depois então. Posso me ir embora daqui. Porque já é o meu objetivo. Já é viajar. Bem. Vamos lá. Controlar a nossa viatura. E como é que raio é que eu descolo. Vou até a fonte da luz intermitente única. Que eu calculo que seja aquela luz ali. Oh sim. Porque é uma cena tão simples de fazer. Não é? Salvar a humanidade. Encontrar uma cura. Por que não? Por que não? A parte boa é que eu posso travar a minha velocidade. E não preciso me preocupar muito. É só mesmo virar. Oh, creio. Está-me tudo a bater. Por que é que está tudo a cair aí em cima? Será que o modelo elegível se estraga se ele vai com muita porrada? Existe bem estes coisas todos por todo lado. É quase impossível desviar. E por que é que raio de razão é que tu vais nessa direção em vez daquela direção ali? É? Ah, existe várias luzes. Ok. Existe ali aquela laranja. Existe esta laranja. Existe ali outro ao fundo. Aquela azul. E não sei se existe mais algumas. Isto só diz para eu ir até à fonte. Eu tenho um minimapa. Realmente tenho. Mas não me diz onde é que é a fonte. Por isso, esta é mais perto. Eu calculo que seja isso que ele quer que eu faça. Posso estar enganado. E será que eu vou conseguir aterrar esta coisa? É uma boa questão. É uma boa questão. Boa. Pousa no local com a luz intermitente única. Como é que eu vou pousar? Essa é que é a parte que eu estou mais curioso. É que eu estou-me a ver a esbardalhar todo aqui. E devagarinho, devagarinho. Oh, credo. E há colisões no dirigível. Ponto de comunicação. Torres usadas para manter a comunicação entre pontos distantes. Elas também ajudavam os dirigíveis a navegar. Consequência. Já. Vamos ter que utilizar o scanner. Ok. Eu sei. Vamos já agarrar aqui esta água poluída. Então, o que é que eu posso escanar para aqui? Por que é que aquela coisa verde me apareceu? Mais umas quantas peças. Elementos elétricos. E posso também escanar os elementos elétricos. E vamos agarrá-lo. O que é isto? Um quadro? Isto é que é Picasso? Um porta-retratos. Vamos apanhá-lo também. E posso realmente colocá-lo onde eu quiser. Muito bom. Muito bom, gamers. Que raio é que é isto? Mais um desgraçado que morreu aqui. Tem uma lanterna. Ferramenta. Mas desta vez eu não posso investigar o corpo do bacano. Só mesmo aquela espécie de óculos que aparentemente é uma lanterna. Construtor do dirigível. Constrói a estrutura interior do dirigível e os componentes. Estamos a precisar de um bocadinho de sintéticos. E eu vou colocar o quadro do Picasso. Mesmo aqui por cima da minha cabeça. Lindo e fabuloso. Só para tirar de um inventário por agora. A minha caixa está quase construída, gamers. E é maior que aquilo que eu pensava. Talvez eu consiga colocar aqui entre estas duas coisas. E agora posso abrir e colocar aqui umas quantas coisas dentro. Por exemplo, a água. Tenho várias águas comigo. Ah! É só selecionar o que é que eu quero. Preciso de sintéticos e metais. Se eu quiser um compartimento. Um compartimento de acesso. Ou um small cockpit. Muito bem. Existem umas quantas coisas. Um compartimento dava imenso jeito, por acaso. Mas para isso eu vou precisar de mais sintéticos e metais. E... Ah! Pois. Não posso é só encostar aqui. Porque na realidade... Bem, ela não está lá muito bem estacionada. Tirei o motor. Para nada. Eu só queria ver se dava. E há 100 motores. Eu queria ver se dava para rodá-la. Vou ter que lá pôr o motor. Só por um curto período de tempo. Para poder rodar ela. Agora já posso selecionar o compartimento. E colocá-lo. Tão bom. Agora. Neste novo compartimento. Já vou poder pôr aqui o motor um pouco mais à vontade. E agora tenho que lá pôr o combustível de volta. E está feito. Agora tenho muito mais espaço. Se eu quiser equipar outras coisas aqui. Já estou à vontade de equipar. Ok. Então já posso construir a parede de plástico. Está feito. Acho que não preciso construir mais nada agora na nave. Mas como podes ver. Para construir a nave. Nós precisamos desta peça. Que também tem um tempo de vida. Ou que nós iremos ter que reconstruir. Não é? Arranjá-la. Ou então vamos ter que criar uma nova. Ainda não sei ao certo. Como é que vai funcionar para todas estas ferramentas. Agora. O nosso objetivo é realmente muito claro. Temos que encontrar luzes. Uma coisa que é umas luzes duplas. Encontro um local com luzes intermitentes duplas. Sinceramente as únicas que eu vejo são aquelas. Olha ali. Ali à frente é que está as duas luzes duplas. Uma coisa que eu vou precisar. Que está mesmo, mesmo, mesmo. Muito embaixo. Vai ser uma cama gamers. Já. Vamos construir agora aqui uma cama. E eu quero virar um bocadinho a minha direção para ali. E agora enquanto... Se calhar coloco aqui a cama. Já. Não tenho muito espaço ainda. Por isso a cama vai ter que ficar aqui ao meu lado. Ok. Já posso descansar. Quando eu quiser. E credo. Não se está a ver quase quase nada agora gamers. Já. Existem assim estas coisas. Eu não sei se isto é vivo. Se é morto. Não faço a mínima ideia o que é que é. Mas é algo que... Eu acho que vou ter que ter cuidado. Oh credo. Combustível esgotado. Oh boa. Ela não vai abaixo. Pois não. Se eu deixá-la assim. Então e como é que eu vou agora ali ao motor para... Oh boa. Boa. Como é que eu vou lá agora? Eu pus aqui esta parede. Posso. Remover. Ok. Ah. Removeu o motor também. Oh. Isso não foi bem como aquilo que eu queria. Não era bem o que eu tinha pensado. Não. Não. Isto até parece que eu estou mesmo preocupado. Como é que isto chega aqui. Já viram? O trabalho que eu estou a ter para que isto fique aqui em cima muito bem. Que eu não caia lá abaixo de preferência. Ok. Parece-me feito. Bem. Está feito. Está feito. Está cá. É o que interessa que esteja cá. Porque existe aqui coisas que eu vou precisar de desfazer. Não é? E ainda bem que isto dá-nos uma maneira de nós subirmos a bordo sem ser através do salto. Oh. Eu sou horrível em plataformas e o jogo quer que eu faça isto em plataforma. Vocês sabem que eu ainda me estou a habituar às teclas do coiso do computador. Não é? Porque eu estou habituado a jogar com comandos. Como um noob. E estar a jogar com o teclado e com o rato ainda é um bocado difícil. Por isso se eu quer ir, jogo, vou-te morder as orelhas. Eu já fui lá acima. Agarrei tudo o que havia para agarrar. Não dá para ir totalmente até o topo. Agarrei a bateria. Mais nada. Bem, se é aqui ou não, não tenho completamente a certeza agora. Mas agora eu preciso realmente é dormir porque o meu personagem está completamente esgotado. Mas, gamers, isto então é o começo de Forever Skies. O jogo de sobrevivência pós-apocalíptico numa terra que foi completamente devastada por um desastre ecológico. Incrível até o momento. Tenho adorado o jogo. Quero experimentar muito mais dele para ver o quanto é que eu posso melhorar ao construir o meu dirigível. E, claro, que tipos de mistérios é que iremos descobrir nesta terra desolada. E como é que será descobrir a cura e para que é que ela vai servir ao certo. O que é que anda a infestar a nossa estação espacial. Mas o que é que tu achaste de Forever Skies, gamers? Diz-me nos comentários. Eu adoraria saber a tua opinião. Já tinhas ouvido falar do jogo e se tens interesse em jogos de sobrevivência. Se tens, vais experimentar-lo? Diz-me nos comentários. Não te esqueças de ver os links que andam por aí na descrição e nos comentários fixos. E, claro, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.